Boa tarde amigos, aqui eu sou o Matheus Chibusto, canal Cicatum. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam nesse canal, que deem o like, que sejam membros de nível 3 aqui desse canal, para que possam fazer o nosso curso de sobrevivência intelectual, e claro, que rezem por mim. Sigam-me nas minhas redes sociais, especialmente o Instagram e o Telegram. Pois bem, é uma coisa importante que se precisa dizer, que é o seguinte, o Brasil, em pouco tempo, ganhou muita consciência contra a questão do o que é a ideologia o que. Isso aí foi um ponto em que a direita brasileira recente foi muito feliz em trazer ao público a consciência do que é essa ideologia o que. Isso é um ponto de discussão interessante da atual direita brasileira. E nisso aí, eu acho que foi um trabalho muito importante, porque a discussão começou começou entre os níveis mais, como é que eu posso dizer, começou nos setores que em primeiro momento eram, que até hoje são mais periféricos à direita. Por exemplo, Liga Nerdola, começa a falar sobre o UK. O AL, e o AL, justiça já é feita, o AL também teve um grande papel nisso aí. O Miorin, o grupo do Miorin, tiveram sim um grande papel quanto a essa questão da disseminação desse assunto. É algo inegável. É algo inegável. E nisso aí, eu também tive um meio. É, porque eu também participei dessas discussões. de maneira que, nesse aspecto, a direita brasileira acabou ficando muito consciente por um assunto que veio da periferia. Porque quase nenhum dos envolvidos nunca foi parte do que é o centro da direita brasileira. E alguns, como é o meu caso, não são propriamente de direita. A verdade é essa. Mas, é inegável que nós tivemos nisso aí com êxito. No mundo inteiro está havendo um êxito em relação à cultura ou assim mais nesse sentido. Muitas empresas da indústria cultural já demitem figuras ligadas ao outro. Vários filmes e séries do outro foram fracassos comerciais. Houve tentativas, já há tentativas no sentido de marginalizar essa tendência ou, ao menos, dar um backstep contra um backlash. É algo muito louvado. É algo muito louvado. Em caso, você pode dizer o seguinte. Ou que, ao menos, nos Estados Unidos e em outros países por exemplo, da América, mesmo da América Latina já é algo a cada dia mal visto. Na Europa católica católica, entre aspas nos países católicos o Oak nunca vingou tanto assim. Não, 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 não. Outras coisas ruins vingaram. Mas o Oak não vingou. O Oak não vingou. Então vejam a ideologia é uma ideologia que funciona da seguinte maneira a ideologia é o que nem o tributário de Michel Foucault eles acreditam que a comunicação gira em torno de relações de poder. Por isso que o Oak não está tão preocupado assim em como eu posso dizer em argumentar em favor das suas ideias. Não. E é por isso também que o Oak dá tanta ênfase a essa questão de cultura do cancelamento. Cancelar é uma prática comum dentro da ideologia do Oak. Uma prática muito aceitável dentro do Oak. Essa cultura do cancelamento. de fato é a maior arma do Oak contra os seus inimigos. O Oak substitui o diálogo pelo cancelamento. vejam que outra característica do Oak também que é muito forte é essa ideia da obscuridade proposital e do uso de termos acadêmicos como equidade misoginia etc. No lugar de termos que já são conhecidos isso vem em grande parte também pós-modernismo do Jacques Derrida que parte da ideia de que a comunicação é impossível em alguma medida. percebam o seguinte a ideologia Oak de fato não está interessada em debater ela está interessada em brigar esse é o primeiro ponto que se deve primeiro ponto que precisa ser dito ideologia Oak ela tem como digamos assim método dialético em vez o debate a briga o Oak quer calar sua boca ele não quer dar justificativa racional e o segundo ponto é o seguinte o Oak ele é uma rearticulação do marxismo e dos paramarxismos porque quando Foucault chega em Berkeley Foucault percebe o seguinte naqueles cursos lá que ele deu em Berkeley que o centro da esquerda deve dedicar de ser a pauta econômica para ser a pauta sexual deve ser o centro da esquerda e nisso aí entram também as identidades o Oak ele substitui a ênfase da esquerda na economia por uma ênfase para as pautas identitárias especialmente as pautas sexuais é assim que funciona o Oak é uma estrutura bem perversa quanto ao discurso ele está aos poucos crescendo ao mesmo tempo ele está crescendo mas a gente se vê um efeito backlash considerável a centralidade dessas pautas é tão grande a esquerda atual que é só por isso que eles tem tanto ódio ao Trump especialmente ela atual o Trump que já está meio que se vendendo como favorável a tudo que não presta nessas pautas mas o mínimo de crítica em relação a isso já é o suficiente para fazer por exemplo o Trump ser alguém considerado demoníaco quando o Trump grande parte das pautas do Trump são pautas que a esquerda nos anos 2000 nos Estados Unidos tinha pautas como é o caso de não intervencionismo valorização do trabalhador fim do factory em foco em infraestrutura e o centro hoje em dia não é mais a pauta econômica e sim a pauta sexual isso é fundamentalmente isso um forte abraço a todos e até logo o o o o Obrigado.